Opa, tá vendo que ele tá meio bugado? Fala galerinha, beleza? Quase cheguei em Brasil na área, vem pra vocês mais um vídeo de ShinoLive E é isso aí galera, dessa vez Vou tá mostrando pra vocês uma dica Pra tá um pando no boss drop É galerinha, é uma dica bem fácil de se fazer Você meio que vai deixar ele bugado, né, meio paradinho Só que tem que tomar alguns cuidados E eu aconselho vocês terem algum ataque de longa distância É, vou tá mostrando pra vocês e explicando De forma bem fácil que vocês vão tá entendendo Valeu galera Mas antes Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo galera Se inscrever no canal Se vocês vão gostar aí dos meus vídeos de ShinoLive e também de Blocks Fruits galera É, dêem essa força aí Pra poder Eu tá Trazendo mais conteúdos Pra vocês Lembrando que temos o nosso grupo oficial no Discord Temos o nosso grupo oficial do Discord né galera O link vai tá na descrição Lá tem sorteios Tem canais de vários jogos Que vocês podem tá marcando aí galera Pra eu tá upando E por último galera Temos o nosso grupo oficial do Roblox Onde temos skins de 5 a 7 Robux Que vocês podem tá aí adquirindo Pra tá Deixando o seu personagem mais Bonitinho galera Isso vai tá ajudando bastante aqui o canal Valeu É Agora vamos para Opa Vamos aqui pra Então galera Vamos agora para A Ideia central no vídeo Que é o que Você tá upando Usando o O Boss Drop Só que Com meio bugado Ó Eita mano Estamos aqui na vida da Ember Tá um código aí privado Que vocês podem tá Adquirindo aí ó Pra tá fazendo isso É bom vocês fazer isso galera Ou com seus amigos Ou em algum serve privado Se você não tem serve privado Entra lá no Discord Que lá Tem vários códigos De várias De todas as vilas E você pode tá aí Upando Sem se preocupar De ter alguém Te perturbando Ou algum abuso Ó Vocês vão vir aqui ó Vão procurar O Boss Satori Akuma Se você não sabe galera Quais são os Boss Que dropam itens Ou a localização deles Eu já fiz vários vídeos aí Se eu não me engano É uma série de 1 a 4 né Vídeos Que mostra a localização E também O que cada um dropa Tá Tá acabando aqui o Nossa mano Tá acabando aqui ó O cronômetro Pra ele tá Podendo Spawnar aqui o Boss Calma aí Falta 8 segundos Ó Lembrando que eu tô usando Essas glicadas aqui galera A Ash Storm E a Esses daqui é a Acho que é o nome dela Acho que é a Alpirante Cinze Cinze É igual a cor de cinze E eu vou botar aqui ó Uma Blue Line Que ataca de longe Vamos botar aqui Esses dois ataques aqui Esse aqui também Ataca de longe O Tubarão C aqui no F G E tá bom Vocês podem usar qualquer Blue Line Que ataque de longe Ou qualquer elemento Que ataque de longe Tá bom galera Ou então algum modo aí Que ataque Em longa distância ó Vocês vão vir aqui galera ó Tragam ele pra cá ó Ó Se ele parar ali ó Você Dá uma porradinha nele Que ele vai começar a se mexer Tem que trazer ele pra cá ó Ó Ele tem que vir pra cá Isso Cai aqui ó Pronto ó Aqui ele já bugou galera ó Ó Ele já bugou aqui ó Ele não vai me fazer nada Se eu dar um Se eu dar um ataque nele ó Se eu atacar ele Aí ele vai começar a se mexer Olha o que eu faço Faço a mesma coisa Ó Ele bugou de novo Opa Calma aí Tem que esperar um pouquinho galera Calma aí Nossa ele não era pra ter caído ali Mas tudo bem galera Se ele cair aqui ó É quase a mesma coisa Ali era melhor Ó Tá vendo que ele tá meio bugado Porque ali é melhor Aqui em cima é melhor Você Ia ficar aqui Ó Você só ia ficar aqui E Floodando Ataque nele Mas ele caiu ali galera Também tem como fazer Sem nenhum problema Você vai ficar aqui ó Ó Tacou Tá atrás dele pra cá mano Tá fazendo ele subir ó Sobe Sobe moleque É ele não vai subir Eu vou fazer depois com ele ali Pra vocês perceberem Então galera É o seguinte ó Vocês fiquem só aqui ó Atacando ele Ele não vai Acertar nenhum golpe Muito difícil Ixi Muito difícil mesmo E com isso galera Vocês vão apontar Tá Aí É O pano Genkais Elementos Bloodlines Genkai também né E modos galera Essa aí É uma dica Pra você que tá Com dificuldade De Sobe aqui cara Não quer subir Com dificuldade aí ó Para tá derrotando O boss drop Opa subiu Boa Vem vem aqui Corre mano Corre Vem pra cá Nossa ele bugou ali velho Eu quero que ele venha pra cá Ó Não cai não É Vou fazer de novo Pra vocês verem galera Então aqui Eu vou ficar só assim ó Só flogando aqui os ataques Eita mano Pode ser Opa Boa Subiu Boa Não mano Vem pra cá Já vai pra lá Ele É Então vocês já entenderam Aqui a ideia É o que tem que fazer né galera É bom vocês terem Algum elemento Vem cá Que ataca de longa distância Lembrando Isso é um detalhe Muito importante Senão Não vai dar certo né galera Vocês vão ficar tomando Porralha direto Isso Boa Vem pra cá Vem Vai mano Dá pra lá Ah ele caiu aqui Vou matar ele então Boa Mais um Agora tu morre mano Morreu Deixa eu tá aqui É Já volto Vou esperar aqui acabar Aqui ó Pra voltar Aí eu volto mais pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Não esqueça de Deixar o seu like Se inscrever no canal Enquanto que vocês vão ter Médio de inscrição Também Vai do canal crescer Tamo junto É nóis Deixi Deixi